Música Eu cenei, vou ser sincera com os irmãos, eu cenei, mas um dia eu não sabia bem. Quando era mais pequeno, tinha meus trauvianos, não sabia bem, de maneira alguma. E, no fato de ser sincera do Senhor Jesus Cristo, devido ter faltado no colégio, devido ter esse meu problema, ter se quebrado muito, estou no segundo ano, agora com 12 anos de idade, no fato de ser sincera do Senhor Jesus Cristo. Mas um dia tarde, eu estava em casa, numa cama, onde estava engessado. Quando engesso o gesso, coloco o gesso, eu fico com a parte aqui do gesso, até na perna, todinha. E, quando eu fico, ali naquela flor, eu costumo orar. E, neste dia, eu comecei a orar. E foi uma das coisas que eu pedi a Deus. Eu disse, Deus, me dê sabedoria. Senhor, assim como o Senhor deu a Salomão, o Senhor também pode me dar. Senhor, me lembro-me um dia, em que o Senhor se encontra com Salomão, e diz, o que quer Salomão? Ele diz, sabedoria, para pregar ao Teu Puro. Então, do mesmo jeito, eu disse para o Senhor, Senhor, me dê sabedoria. Senhor, me dê inteligência, para que eu possa pregar a Tua Palma. E eu lhe me deu. Eu decendei. Mas eu costumo estudar a Bíblia e decorar. Então, hoje, tudo o quanto eu vou pregar, vocês vão ver que é exatamente o que o Estado fez na minha vida. Acredito eu que você pode ser tocado com esta palavra. Acredito eu que você pode ser liberto com as palavras que eu estou dizendo aqui. Aleluia, só para o meu Pau Vila, para cá eu louvando, Senhor, para te mostrar grandes coisas. Eu não sei o porquê eu estou rica, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Abra comigo na palavra do Senhor Jesus Cristo, em Mateus, capítulo de número 25, ao versículo 13, a igreja se põe de pé, em reverência à palavra, eles que puderem, como se está lendo a palavra do Senhor. Aleluia. Você não está aqui, Vão. Você está aqui porque o Senhor te trouxe. Você está aqui porque o Espírito Santo que Deus te trouxe. Aleluia. Porque você pode estar no fundo do poço. Mas essa palavra que eu vou dizer agora, você pode ser tocado. Amém. Adeus 25, 13. Adeus 25, 13. Quantos acharam de meu vô morar no céu? Meu vô morar no céu. Quem não achou, eu vou também. Eu não vou. É, quem já procurou, não é do dia antes. Oh, Glória. Eu achei bom, Jesus. Oh, Glória. Quantos acharam? Amém. Então vamos ler a palavra do Senhor em Mateus, capítulo de número 25, ao versículo 13, que diz assim, Vigiais, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora em que o Filho do homem há de vir. Inglês, diga para o seu irmão que está do teu lado, que tu tem, diz assim, Vigiais, pois, porque, não sabeis nem o dia, nem a hora em que o Filho do homem há de vir. Pergunta para ele, você sabe onde Jesus vai voltar? O Senhor foi exatamente o que eu vou lhe dizer. Amém? Igreja, pode tomar os seus assentos. igreja, Jesus, ele abre uma parada, ele faz uma narrativa sobre dez mulheres, e vocês querem saber quem são essas mulheres de comem? se as mulheres eram cinco fichas, porém, cinco eram prudentes e cinco eram longas. Era repartido. Que ele louvasse esse Espírito do Senhor, se lembra essa história como uma parábola, como uma parábola, como uma narrativa. E o Senhor, ele fala no começo, no 25, o primeiro diz, então o creme dos céus será semelhantemente a dez fichas. Meus irmãos, eles saíram ali as dez fichas, foram cinco eram prudentes e cinco eram loucas. As loucas não levaram azeite, mas as prudentes levaram azeite com si, com as suas lâmpadas, com as suas lamparentes. E as loucas não levaram azeite. E ali elas saem a se encontrar com o noivo. Quando ali elas saem para se encontrar com o noivo, sabe o que que acontece? O noivo tarda. E quando o noivo tarda, elas tiveram um sono muito pesado. Elas tiveram um sono muito grande. e ali elas se adormeceram. E quando foi a meia-noite, ela ouviu o seu clamor. Aí foi o bom já. E quando elas disseram isso, quando o anjo disse aí vim o noivo, elas se levantaram para se prepararem. e quando elas se levantam para se prepararem, aí as loucas não têm azeite. E pede as prudentes, me deixe um pouco deste dozeite, porque as tosses loucas se abarram. E ali as prudentes respondem, isto não é caso que nos falte a nós. E a nós. ente a Deus que eu vim e comprei óbvio para vós. E ali as loucas elas foram comprar. Quando ali elas vão comprar o asente, aleluia, o noivo vem, entra com as cinco prudentes, as que estão preparadas, entra com elas nas portas, fecha a porta e lá vêm as loucas. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ali ele responde, em verdade, em verdade, que o juiz não te conhece. E aí? Glória a Deus! Eu falo de vocês, não do Senhor. O que eu entendo com esta palavra maravilhosa nesta noite é que quando nós vamos para uma festa ou para a igreja ou noivar ou casar ou é um aniversário, nós preparamos o melhor vestido, nós preparamos a melhor maquiagem, nós preparamos o melhor penteado, nós preparamos o melhor sapato, a melhor forma de se arrumar. E por que para Cristo não se arrumamos? E por que para Cristo não se preparamos? Por que? Eu lhe pergunto porque aleluia vejam que as prudências elas só entraram porque elas estavam com o azeite e o azeite é o que? Levanta a tua Bíblia por favor é isso aí é a palavra o azeite é a palavra estava lá os prudentes com a lamparina acesa enquanto as loucas estavam com a delas apagada não ligaram em se preparar não ligaram em se preparar aleluia não ligaram e no momento queriam estar preparados aí Jesus diz em verdade em verdade contigo que vos não te conheço aleluia claro ele não vai conhecer uma pessoa que não lê a palavra dele que não busca ele que não liga tem se preparar da mesma forma se você não estiver preparado pode acontecer com você também você pode até dizer misericórdia mas é acertar de luz você pode até dizer sim ah queriam mandar aqui conversar piada não já escrita a palavra aleluia a palavra de Deus será verdade veja que o mundo de hoje está aleluia sem oferecer nada Jesus ele diz vigiais pois porque não sabéis nem o dia nem a hora em que o filho do homem artivinho não sabéis nem o dia nem a hora nem a data nem o cotone nem o segudo não sabemos mas que ele está aqui vai vigiar olha só vigiar o que a palavra sabe aleluia vigiar mas só travar o joelho no chão e orar não vigiar é ver o que fala ver aleluia o que a gente vai falar ver o que a gente anda ver o que a gente não faz ver tudo isso vigiais é vigiar vigiar é nas coisas mundâneas é nas coisas deste mundo vigiar aleluia e louca seja o nome do Senhor em tudo hoje neste mundo está uma falta muito grande aleluia é tudo caro as coisas viram difíceis mas a palavra de Deus está se cumprindo na terra tudo o que ele falou está se cumprindo a morte a perdição as coisas deste mundo estão a falência mas quando ele vir ele não vai buscar não vai vir buscar placa de leite não vai vir buscar veste não vai vir buscar vaidade não vai vir buscar dinheiro não vai vir buscar arrogância não vai vir buscar ignorância não vai vir buscar a incredulidade ele vai vir buscar a sua igreja o povo do Atlântico e o inimigo do Senhor que tem que ser eu não sei da forma que você chegou aqui como eu disse antes mas assim que você chegou aqui nesta noite você chegou aqui cabeça baixa você vai sair em posse na sua vitória se você chegou no dia você vai sair alegre se você saiu se você chegou aqui você vai sair com a sua resposta da mão seja que nem as prudentes seja que sabe seja que eu fiz que nem a rosta e essa rosa aqui essa rosa é Jesus nós temos que vir se vir para ela todo dia em toda hora eu não sei da forma que você chegou aqui aleluia eu não sei o que está passando mas Jesus mandou eu te dizer se você é sábio se você é nascente se você é que meus prudentes não se você é tolo não você é que o tolo ficou as loucas ficou as negras ficaram porque estavam sem azeite do mesmo jeito eu te digo seja sábio seja filho também diz a palavra do Senhor aí João 15 aí João 15 capítulo 15 ao versículo 1º diz eu sou a vida é verdadeiro e o meu pai é lavrador olha Deus o 7º diz João capítulo 15 ao versículo 7º diz se vós estiverem em mim e a minha palavra estiverem em nós tudo o que pedireis fui e será feito é preciso estar no par é preciso estar na vida é preciso estar no seu fruto é preciso eu e você estar na vida é preciso estar no seu fruto é preciso estar no seu fruto é preciso estar na verdade e para estar na verdade temos que estar no azeite temos que estar na palavra aleluia aleluia temos que estar na vida é verdadeiro se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em nós tudo o que pedireis fui e será feito é preciso estar no par é preciso estar na vida é preciso estar no seu fruto é preciso você estar no passo a ele ao Senhor Jesus Cristo e para estar na vida e para estar na verdade é preciso estar no azeite e para estar na azeite tem que estar na palavra aleluia tem que estar na verdade que adianta se lendo a palavra do Senhor todos os dias e está mentindo está pecando que adianta não vai adiantar nada mas eu te digo uma coisa se você andar na palavra se você buscar a ele se você dizer a ele Senhor tem misericórdia de mim ele vai ter misericórdia de ti ele vai ter compaixão de ti igual aquele cego pastor quando estava lá naquela multidão disse Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim todos são barco deles todos criticavam ele não dava nada por ele mas ainda sendo cego ainda se a sua visão ainda conseguiu aleluia clamar o Deus conseguiu clamar o Deus da tarde conseguiu clamar o Deus que é fiel conseguiu aclamar o Deus que pode dar o Deus você tem uma missão nesta noite que é se preparar você tem uma missão nesta noite que é estar na verdade você tem uma missão aleluia veja que aquele cego ele não viu nada aleluia ele não viu nada mas ele sentiu que Jesus estava acontecendo ele sentiu e quando Jesus mandou chamar ele diz que que queres que eu te faça ele diz que que eu possa ver senhor aleluia aleluia mas da mesma forma eu te pergunto que queres que eu te faça senhor te pergunta hoje que queres que eu te faça que queres que eu te faça para pra ele confessa a ele clama a ele busca a ele aleluia Jesus disse que já vi todos cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei eu vou te aliviar cansado você pode estar oprimido mas você se estuda que pode aliviar Jesus ele também diz o sol pode durar um ano mas a alegria vem pelo amanhecer você pode estar chorando hoje você pode estar oprimido hoje você pode estar sobrecarregado hoje mas a alegria vem pelo amanhã aleluia existe um Deus que pode te dar alegria existe um Deus que pode te dar paz existe um Deus que nunca te esquece o irmão aqui falou vai roubando os 10, 13, 13 aqueles que invocaram o meu nome serão salvos meu irmão se você invocar o nome do Senhor na tua vida você é a sua família a sua casa será salvo confessa a ele deixa Jesus te tocar deixa Jesus fazer um milagre na tua vida é hoje o Espírito Santo da verdade me diz que é hoje é hoje que queres que eu te faça aleluia lá em Tiago o primeiro dom se diz bem-aventurado o varão que eu suporto é com a indicação porque depois quando o Senhor provado receberá a coroa da vida o bom Senhor nos prometido aos que eu amo se Ele te prometeu Ele vai cumprir Ele vai te dar que a coroa da vida que a salvação é Té aleluia que a salvação que a vida é Té e tem melhor e tem melhor do que isso tem melhor do que ter algum importado telefone do bom computador do bom televisão do bom ouro prata dinheiro e a salvação não é comprado com isso não tem melhor do que a salvação salvação é pra vida inteira e finanças vaidade tudo isso vai virar morto com Jesus tudo isso vai virar por onde a traça do verrugem vai comer aleluia então você tem que adorar as coisas eternas as coisas que é no Pai as coisas que se altificam as coisas que mudam as coisas que libertam as coisas que o Carpilar não as coisas mudam não as coisas quebram aleluia aleluia glória ao nome de Jesus aleluia no vale e grande assim no nome do Senhor igreja do Senhor eu quero lhe dizer que amanhã eu vou estar pregando mais amanhã eu vou estar mais uma voz mas no caso de vocês estão mais aliviados vou procurar isso pregar mais um pouco amanhã dar mais lugar ao Senhor hoje está cansado devido a viagem devido os convites que tem que atender na hora certa quero lhe dizer apresente minha vida a Deus aleluia eu vou estar arriscando minha vida em um avião para o Paraná aleluia vou estar em palmas eu falo seja em nome do Senhor quarta feira três horas da menina eu vou pegar o voo que mata o cara segue aqui arriscando minha vida aleluia nem para um voo só Deus sabe a luta mas aleluia ele está fino vencer o gigante aleluia eu também posso vencer e quem tá ganado o Porta Rive e quem tá ganado o Porta Rive e quem tá ganado e quem tá ganado dá fim com uns beb e um senhor sobe naquele gigante versinho gigante eu também posso vencer queutê também pode vencer vencer o imitito d'escarotê vencer o inimigo para o galé Onde é que o ministro é aquele que me dá bem? Tem sido gigante, muito alto e muito grande. É coisa de Deus, filho. As coisas gigantes são mistérios. Aleluia. Eu quero lhe dizer que hoje é tempo de você buscar a massa da cruz. Todos, hoje, perseveram. Aleluia. Amanhã eu conto meu testemunho, minha verdade. Vou falar o que prometi para os irmãos. O vazio de nome do Senhor é que eles ficam em pé. Aleluia. Vou fazer um convite a você. Você que veio aqui, você que ainda não é hoje é. Você que não aceita consciência. Com o segundo que soma no Senhor pr様 para entender isso. Eu quero te ouvir. O vazio de nome do Senhor é que você que vai fazer isso. E se eu te ouvir aqui... O vazio de nome do Senhor pr様 para entender isso. O vazio denam do Senhor. O vazio de nome do Senhor a amostcando isso. Vou deixar os recursos. Alguém nessa noite Deseja Entregar a sua vida pra Jesus Voltar pro Senhor Você tá aqui em nosso meio A palavra de Deus Falou no teu coração Quantas pessoas não evangélicas Nós temos em nosso meio Queremos conhecer você Lembra Jesus Hoje é o dia que o Senhor matou Esse momento pra sua vida A Bíblia falou aqui, olha Que ele virá O noivo está chegando Que você seja potente A melhor curta Eu não tenho que fazer 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 Aleluia Racistamente Pensei pra Jesus Hoje Eu tinha que fazer Por mim, se eu não fosse pro Jesus, se eu fosse, aleluia, não é pro Jesus, uma palavra tremenda dessas, eu me encontrei aqui, eu não entendi, eu lhe pergunto mais uma vez, existe o que, aqui entre nós, que é que não aceitou Jesus, como seu único suficiente trabalhador, bem a terra que aprende, nem o Senhor não tem a terra que aprende, não tem fé com isso, se eu mande igual a vocês, aleluia, existe o que, aqui entre nós, que não é por força nem por violência, se você vem, amém, se você não vier, amém também, apenas estamos aqui para lhe avisar, E o doido foi, e não é mentira, é verdade, Cristo vem buscar a sua igreja, o Senhor vem buscar a sua igreja, aleluia, venha se converter, existe alguém, levante sua mão, seguindo o evangelho, tem alguém aqui? Não tem? Não tem? Pois amém, vou até aqui, que Deus me concedeu, para estar pregando a palavra de Deus, não vou me estender, porque quem quer aceitar Jesus, aceita ele de igual a Deus, então, se não tem, amém, se tem alguma pessoa que está com vergonha, deixa pra outra oportunidade, Vou até aqui, que o Senhor me concedeu, a estar pregando a palavra, amanhã vou estar no campo do Fluminense, vou estar contando o meu testemunho amanhã, né, amanhã vou estar mais descansado, e vou falar o meu testemunho, vim, vá até aqui, amém, Eu tenho o primeiro e o segundo CD, os irmãos que quiser e poder adquirir o meu mistério, custa apenas 10 reais, amém, os irmãos que não poder, não quiser adquirir, amém, não te dá do leite do seu filho, não te dá feira, aleluia, mas se você poder ajudar, amém. Glória a Deus, amém. O interessante, é que quando Jesus voltou e a história diz, que eram 10 virgens, que estava dizendo, era a igreja, 5 se preparou, elas tinham azeite, e as outras gastaram azeite que tinham, Essa palavra de hoje para a nossa vida é, você é noiva, você é a igreja, então, prepara a sua vida, tenha reserva de azeite na sua vida, Deus permitiu essa palavra justamente para que nenhum se perca, a Bíblia diz que querem que todos sejam alcançados, e que nenhuma fique, Pois o desejo do noivo, era que todas estivessem, na festa, por isso que Deus permitiu, esse registro na palavra de Deus, É tempo de buscar o azeite, olha para seu irmão, e diga, é tempo de buscar o azeite, E diga assim, melhor, tem azeite, ainda tem tempo, ainda existe azeite, Fui, foi quando as cinco chegaram, que quiseram comprar, não tinha mais, mas ainda tem, Jesus está às portas, o noivo está chegando, então você que está aqui hoje, você minha jovem, Deus, te espera com muita pressa, não deixe o mundo te enrolar não, entrega teu caminho ao Senhor, Como a possível, que nós estamos vivendo o tempo final, eis que venho sem demora, Eis que venho sem demora, diga comigo para fechar, não vai demorar, 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 Dá tempo, se adornar, como noiva do Santo Deus, o Santo Espírito de Deus. A família no altar, desse domingo,